Oi gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo mostrando meu ovo de Páscoa Porque hoje eu fui lá na Cacau Show e comprei Eles são das Fadas Gente, olha, eu sei que ainda não é Páscoa Mas quem é que não resiste a um chocolate, né? Aí eu comprei, eu fui lá na Cacau Show e comprei esse das Fadas Eu estava querendo muito Ele vem o ovo e vem com porta-joias Pode colocar anel, colar, brinco, relógio, coroa Coroa sim, sabe aquelas coroinhas de espelhinho pequeno E eu quis vir para abrir com vocês Então eu vou tirar aqui o do X Aqui, aqui tem o outro lado Tá meio difícil aqui, né gente? Aí a gente foi, minha mãe foi lá com eu e meu primo E ele tem o do Chocobichos que vem um negocinho assim Para você dormir na viagem E também tem o da vaquinha Vem com um negocinho pra você Vem com um negocinho pra você Vem com um negocinho pra você Aqui O ovo Cadê aqui? Aqui, ops Agora eu vou colocar aqui Deixa eu abrir aqui Aqui, ó Aqui é você procurou o canel Aqui você pode colocar coisinhas Né? O que que tem aqui? Tem? A porta, né? Peraí, gente Gente, e ele é muito bonitinho Né? Ai, puxou aqui É muito bonitinho Eu vou tirar essas coisinhas aqui Não, depois eu tiro Deixar aqui Porque depois eu não quero estragar Se eu tirar isso daqui Depois eu tiro Aqui, gente Eu vou mostrar Aqui é pra você Enfiar o anelzinho E enfia aqui Peraí, eu vou usar Esse com meu anel aqui Ai, tá muito difícil de tirar Mas eu vou mostrar Tá bom? Ai Esse é meu amigo Deu sem tirar Olha, aí você pega e enfia Deixa na mesa Aí você enfia aqui E aqui você pode colocar Brinco Colar Pulseiras Essas coisas Né? E é muito útil Pra você E aí Eu já tirei aqui E é uma bolsinha Também Uma bolsinha Que tem a golinha E é das fadas Como eu já falei E é muito útil Pra você Que tem, né? Várias É... Várias Joinhas Peraí, gente Tá vendo que eu fiz isso aqui? Pronto Consegui E é muito útil Pra você Se você quiser levar Algumas joinhas Pra viagem Quarta a joia Pra você E o ovo Depois eu faço um vídeo Abrindo Com vocês Eu vou deixar Pra comer Semana que vem Porque Eu tava no hospital E eu vou me recuperar Um pouquinho Aí semana que vem Eu faço um vídeo Mostrando Eu comendo o ovo Aí eu mostro Abrindo ele Abrindo ele E tem uma coisinha Aqui dentro Vai ser surpresa Pra vocês Verem Semana que vem E eu já sei Que que é Né? É... Eu sei Porque eu vejo Eu já vi um vídeo Desse ovo Ele também A mulher do cacau show Fala, né? Que que tem Que que tem Também tinha um potinho Nada capricho Super fofo Então a gente Foi isso É... Você aí Que você Que você gosta De chocolate Você também Vocês coloca aqui No comentário Se você Já comprou o ovo Você vai deixar Pra comprar Mais pra frente E eu não resisti Né, gente? Eu quis comprar Mesmo que eu não Possa comer Hoje Ou amanhã Ou mais tarde Eu tenho que Eu sei que eu tenho Que comer Mais semana que vem Depois que eu me recuperar Porque se não Se eu comer agora Eu tenho que voltar Para o hospital Depois vai demorar Mais se eu não comer Não é mesmo? Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Meu cachorro tá ali chorando Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal E tchau, tchau Beijos Tchau, tchau Tchau